Imagine entrar em sua casa e ser recebido por um gabinete de entrada moderno, que organiza o espaço e se conecta perfeitamente com a cozinha e a ilha central. Mas e se as sapateiras fossem integradas à cozinha? Essa combinação inovadora mantém tudo organizado, economiza espaço e adiciona um toque contemporâneo ao ambiente. Usar esse estilo para melhorar o espaço é muito eficaz, criando uma transição harmoniosa entre a entrada e a cozinha. Gostou? Vem aprender comigo como projetar espaços no design de interiores. O link se encontra na descrição ou na bio. O link se encontra na descrição. O link se encontra na descrição. O link se encontra na descrição. O link se encontra na descrição.